Vou parar Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai de novo Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagava Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adoram Só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus O que que ele fez? Criou o céu Criou a terra Aleluia Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor 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 Eu te louvor Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Eu te exaltarei Senhor De todo o meu coração Na presença dos deuses A ti cantarei louvor A ti cantarei louvor Na presença dos deuses A ti cantarei louvor Faz de mim Faz de mim Senhor Um santuário Um santuário Ouro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Eu faço essa oração Eu faço essa oração Santuário Em teu louvor Faz de mim Senhor Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Em teu louvor Glórias ao Senhor Graças a Deus